Toda vez que o correio bate aqui em casa, eu fico muito feliz, porque encomenda geralmente significa coisa boa, mas não só pra mim, pra vocês também. E dessa vez a encomenda é da Beatronics, então vamos de unboxing. Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Andy Ferreira, e esse é mais um vídeo de unboxing pra vocês de uma nova empresa parceira, uma empresa aqui da Califórnia, porém que é criada e gerenciada por brasileiros, a Beatronics. A Beatronics tá fazendo pedais de ponta já tem algum tempo e com uma identidade visual e sonora muito marcante. Então, pra não perder nenhuma novidade dessa marca aqui no canal, não se esquece de clicar em curtir no vídeo e se inscrever ativando o sininho, porque eu sei que você esquece e você não vai querer perder nenhuma novidade da marca que eu tenho pra contar pra vocês. Como sempre pra todo unboxing, a caixa está 100% lacrada, então vamos ao que interessa. Faca do timbre já a postos e pronto pra abrir a embalagem, tomando cuidado pra eu não arrancar a tampa do meu dedo. Ouvi falar que é importante não se cortar quando abre uma embalagem. Eu tenho que amolar a faca do timbre, esse timbre ainda é meio opaco. Ahá, está aberto e já estamos dando de cara com o logo da marca Beatronics. O trabalho de branding que o Felipe Pampuri tá fazendo, Felipe Pampuri é o cara que é o idealizador da Beatronics, é simplesmente fantástico. A caixa é simplesmente linda, ó. Logo da Beatronics, a abelhinha, Beatronics aqui, o logo em formato de colmeia hexagonal. E eu já tô vendo o que é isso aqui. É a novidade deles, o pedal Vespa. Ou seria Vespa, já que eles são aqui da Califórnia, não é mesmo? Vamos abrir, porque eu tô bem ansioso pra ver o que tem aqui dentro. Como é que abre? Eu não quero destruir a caixa, porque eu adoro caixa. Quem me conhece tá ligado que eu sou louco por caixa, eu guardo a caixa de todos os pedais. Eu até implico quando eu compro um pedal usado e venho sem caixa. Eu prefiro não ter o pedal a ter o pedal sem caixa. Tô falando demais, né? Vamos lá. Eu ainda não abri, tá bom? Ah, que suspense. Vem num saquinho, cara. Olha que coisa linda. Eu tava crente que eu ia dar pra vocês o gostinho de ver o pedal antes de mim, acabou que eu não dei. Vou deixar o pedal aqui no meu colo e vou tentar fazer tudo sem corte. Que aí fica na cara que eu realmente não vi o pedal antes de vocês, tá bom? Deixa eu tirar os conteúdos da caixa aqui, pra vocês terem noção do que se trata o branding da Beatronics. Beatronics e a apresentação do produto. Bem, aqui dentro da caixa já tem o conceito, dá pra ver? Como se fosse o mel escorrendo. Então o branding da Beatronics é muito maravilhoso. Felipe, vocês estão de parabéns, cara. Eu sou fã real assim do branding de vocês. E o branding tá até dentro da caixa. Então, caixa tá aqui do lado. Primeira coisa, o lino adesivo da Beatronics. Adoro adesivo. Nunca uso, mas adoro. Qual é esse nome? Outro adesivo com o logo da marca. E aqui com o catálogo deles, né? Já tá, já tô vendo como é que é o pedal. Já vi antes de vocês. Mas o catálogo deles aqui, com todos os pedais, tudo muito bem feito. Estão de parabéns. Que orgulho da indústria nacional, que não é tão nacional porque é aqui, mas é dirigida por brasileiros. E também aquela palhetinha marota com a abelha e com o logo. Todos os acessórios que contribuem muito com a experiência de comprar um pedal da Beatronics. Agora vamos ver o dito pujo. Será que eu consegui fazer sem corte? Acho que eu consegui. Vamos lá. Quero abrir de um jeito que vocês vejam o pedal antes de mim. Deixa eu segurar ele de um jeito aqui. Pronto. Consegui. Deixa eu ver onde é que estão os nobs. Pronto. Vou fechar os olhos e tentar mostrar pra vocês antes, ó. Que legal. Passou a moto na hora que eu tirei o pedal da embalagem. E eu só estou vendo a traseira dele. Não estou vendo ele ainda. Meu Deus do céu, que coisa linda. Esse aqui é o Vespa, tá? Ou Vespa. Não sei como é que fala ele. São um pedal da série compacta do Beatronics, bem legal. E é um pedal que, pelo visto, tem uma cara meio de fuzz. Porque eu estou vendo aqui o fuzz e o stinger, né? Que são dois LEDs diferentes. Muito pequenininho, super compacto. Os dois nobs superiores não tem como chutar. E ele é simplesmente lindo, galera. Nove volts aqui do lado, com jacks laterais. Muito leve. E olha que coisa linda a embalagem dele também. Eu estou babando um bocado mais do que de costume, né? Mas é por um bom motivo. Porque é realmente muito bonito. Eu estou de bobeira. Eu estou louco pra ligar ele pra ver o som que ele faz. Vale citar que esse pedal aqui, como vocês estão vendo, não é da cor que vocês vão poder comprar uma vez que ele estiver lançado oficialmente. Essa aqui é uma cor exclusiva. Eu quero agradecer a Beatronics, ao Felipe e a toda a equipe por terem me enviado esse pedal, tá bom? Então, ainda mais sabendo que ele é de uma cor exclusiva, o que me deixa ainda mais feliz, porque eu adoro tudo que é exclusivo. E eu já estou enrolando um pouco, porque eu estou bem, bem empolgado. E aqui atrás tem coisas escritas, né? California Products e tudo mais. Enfim, legislação da Califórnia. E um manualzinho rápido aqui, que se você der um clique simples, ele liga e desliga o pedal. Se der um clique duplo, quando o pedal está ligado, ele troca entre o modo Fuzz e o modo Stinger. Que eu ainda não sei o que é, mas eu vou descobrir. De qualquer forma, é um pedal que tem dois sons. É só você dar dois toques no foot switch com o pedal ligado, que ele troca entre os modos. E a terceira coisa que é legal, que é apertar e segurar. Se você apertar e segurar com o pedal desligado, ele liga o pedal. Na hora que você solta, ele desliga o pedal. E se você apertar e segurar com o pedal ligado, ele troca de modo. Quando você solta, ele volta para o modo original. Então, isso aqui é um foot switch inteligente. Ele não é só para ligar e desligar. Ele desempenha várias funções. Além de ligar e desligar, ele troca os modos. E tem a função ligar momentaneamente ou trocar de modos momentaneamente. Inteligentíssimo, o que torna isso aqui uma joia ainda mais valiosa. Especialmente por saber que a marca é gerenciada por brasileiros. Criada e gerenciada. Então, Bitronics, Felipe e companhia, meus parabéns. Eu estou bem, bem empolgado para ligar isso aqui. Esse foi mais um unboxing aqui do canal. Para você não perder o vídeo review completo, que vai sair dele no futuro muito próximo. Se é que já não vai sair junto com esse unboxing. Você já curte o vídeo, clica em se inscrever e ativa o sininho do canal. E me diz nos comentários se você conhecia a Bitronics. E se você já conhecia o que você viu da marca. O que mais chamou a sua atenção nesse pedal. E o que mais você curte nessa linha de sonoridade de fuzz bem agressiva. Que eles vêm colocando para frente com muita personalidade. E realmente levando para frente um som que é diferente. Uma coisa que você não vê todos os dias no mercado. Eles não são mais uma empresa que faz clones de pedaços por aí. E bem pessoal, esse foi mais um unboxing aqui do canal. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Vespa, da Bitronics. E é claro que eu não me aguentei e abri o pedal. Olha que coisa linda aqui dentro. Escrito Vespa com a placa, toda a temática, com a abelha e tudo mais. Olha, a beleza interior é a que importa. No final das contas é isso que vai dar o som do pedal. Mas eles capricharam tanto por dentro, quanto por fora.